Oh Deus, perdoe esse pobre doitado Que de joelho pegou um bocado Pedindo pra churrasca e sem parar Oh Deus, será que o Senhor te salvou E só por isso só se arretirou Fazendo cair toda a chuva friar Senhor, eu pedi para o sol que esfriu no piquinho Pedi pra chover, mas chovei tudo assim Pra ver se nasceu uma planta no chão Oh Deus, eu não revei direito o Senhor me deixou Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe esse cheiro que não sobe que água E que lhe pediu o cheiro de mágoa Que só em cliente se arretirá Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o vento Desculpe, eu pedi para acabar com o pé Desculpe, eu pedi para o sol que esfriu no piquinho Eu pedi para chover, mas chovei tudo assim Pra ver se nasceu uma planta no chão Oh Deus, eu não revei direito o Senhor me deixou Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, Deus, eu não revei o cheiro que não sobe que água E que lhe pediu o cheiro de mágoa O sonho que limpia se arretirá Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o vento Desculpe, eu pedi para acabar com o pé E sempre queimou o meu ceará E sempre queimou o meu ceará Meu ceará